A ex-participante do The Voice Brasil, da Globo, em 2016, Luan Douglas foi denunciado pela ex-parceira, Raquel Diniz Sales Cavalcante, por agressão. O caso está registrado na primeira delegacia da mulher de Santo Amaro, em Recife. Você viu, Leonardo não aprovou cachê recebido pela filha, diz Jornal Globo nega ter demitido apresentadora por engordar após gravidez Mel B. Revela noite quente com colega do Spice Girls, apenas uma vez, Fernando assume namoro com Mayara. E entrega apelido carinhoso a mulher usou as redes sociais para relatar o caso publicamente e explicou que demorou para registrar o boletim de ocorrência contra o cantor porque sentiu medo, culpa e vergonha pela situação. Não quero mídia, e sim justiça, pois hoje foi a primeira vez em minha vida que entrei em uma Delegacia, mas entrei com a coragem, a certeza e a vontade de dar um ponto final nessa história, escreveu. A enfermeira ainda mostrou uma foto de um hematoma no braço, pai e mãe, só errei. Por não ter escutado vocês, por acreditar nas mudanças, que o amor era verdadeiro. Peço desculpas a vocês por não ter escutado, de acordo com o G1, a Polícia Civil agendou o depoimento de Raquel para Abril, já que ela não estava possibilitada de depor na ocasião em que registrou o B.U. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL